Pode jurar Eu já conheço bem esse seu jogo Já sei que esse seu orgulho é fogo Mas eu não acredito Você viveu momentos tão bonitos do meu lado E um pouco desse amor ficou guardado Isso eu tenho certeza, amor Nós dois compartilhamos a loucura dos desejos Eu não consigo me esquecer dos nossos beijos Você também não Água é somente uma água Você gosta de mim Não confessa porque sente medo de amar Mágua é somente mágoa Quando a raiva passar e a cabeça esfriar Você volta pra mim Você viveu momentos tão bonitos do meu lado E um pouco desse amor ficou guardado Isso eu tenho certeza, amor Nós dois compartilhamos a loucura dos desejos Eu não consigo me esquecer dos nossos beijos Você também não Você também não Mágua é somente mágoa Você gosta de mim Não confessa porque sente medo de amar Mágua é somente mágoa Mágua é somente mágoa Quando a raiva passar e a cabeça esfriar Você volta pra mim Mágoa, é somente mágoa Você gosta de mim, não confessa porque Sente medo de amar Mágoa, é somente mágoa Quando a raiva passar